Fazei um instrumento de vossa fé Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa que eu leve o perdão Onde houver a discórdia que eu leve a união Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver eu que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois tudo que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna